Fala, galera, tudo bom? Hoje o assunto é quanto custa estudar nos Estados Unidos. Eu não vou aqui só dar um valor, porque para você entender, para você realmente saber o quanto custa, e não só saber o quanto custa, mas entender o quanto custa e o porquê custa, você precisa saber de alguns fatos na estrutura do ensino acadêmico aqui, que é um pouco diferente no Brasil. Então, fica ligado, porque até o final desse vídeo você vai entender tudo sobre essa questão financeira de estudar fora, e que é muito importante na hora de você se planejar e decidir se você vai vir para cá, se vai vir para outro país, enfim. Então, para começar a entender essa questão de mensalidade, a gente tem que saber dois pontos logo de início. Que a gente não tem mensalidade aqui, a gente paga por período, e esse período vai depender da faculdade, porque ela pode funcionar em trimestres, ela pode funcionar em semestres, enfim, depende muito, tem vários formatos. Mas alguns sites vão te dar o valor por ano ou por período, que é você por quarter, por semestre, enfim, isso é uma coisa. E por crédito? O que são créditos? No Brasil a gente tem a carga horária, mas a gente não paga por carga horária, a gente paga por matéria. Claro que depende da faculdade, tem faculdade que você paga o semestre de um todo, tem faculdade que você escolhe quantas matérias, enfim, eu sei que varia. Mas aqui, por mais que você escolha as matérias, você paga por crédito. Então, por exemplo, eu fazer duas matérias de dois créditos, vai ter um valor diferente de alguém que faz duas de cinco créditos cada. Então, só para vocês terem uma ideia. Você vai ter em uma instituição de ensino aqui, algumas matérias que são non-credit, ou seja, que não dão crédito, e aí pode ser aulas avulsas de continuing education, ou até de um certificado, mas que não dá crédito, ou você pode ter as matérias que são de crédito. E essas matérias podem ser tanto num diploma, numa graduação, enfim, num curso acadêmico, como num certificado. E às vezes, se você for continuar a sua educação, você pode até aproveitar algumas matérias. Lembrando que não são todos os cursos de uma instituição que vão permitir que você venha como estudante internacional. E isso também vai variar de instituição para instituição. Então, é muito importante que você, ah, eu gostei disso aqui, você mande mensagem para o chefe do, sei lá, ou para a galera do estudante internacional, ou para a galera do programa em si, e pergunta se esse programa aceita estudantes internacionais. Porque às vezes a faculdade aceita estudante com, sei lá, com bacharel, mas não aceita com certificado. Então, isso é muito importante de vocês terem explicado para vocês pela faculdade, tá? Primeiro, tá bom? Mas voltando, então, para você saber quanto que você vai gastar, você tem que saber, em relação aos créditos, quantos créditos você vai fazer. Lembrando que hoje, em 2020, eu sei que está uma bagunça com o Covid, eu sei disso, mas hoje, em 2020, o estudante undergraduate, ou seja, qualquer curso até o bacharel, ou seja, tecnólogo, certificados, enfim, tem que fazer 12 créditos, tá? No período de estudo, seja semestre, seja quarter, enfim. O que você tem que ter em mente também, é que dependendo do formato do calendário acadêmico da faculdade, se é quarter, se é semestre, ou outros, você talvez tenha dificuldade de fazer 12 créditos. Você tem que fazer, no mínimo, 12. Mas, por exemplo, a minha faculdade é por quarter. A grande maioria das matérias tem 5 créditos, algumas tem 2, mas a grande maioria tem 5. Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O mínimo é 12, mas dependendo da faculdade, do seu diploma, do seu, enfim, você talvez, ao invés de fazer 12, faça 15. Então, na hora de fazer a conta, tenha isso em mente, dá uma olhada nas matérias que você vai precisar estudar para você ver quanto você realmente vai ter que estudar de créditos por semestre. O mínimo é 12, ponto. Mas o máximo vai da sua carteira. E aí, tá, beleza, Verônica, quanto que custa um crédito? O que que acontece? O estudante internacional vai pagar mais, isso todo mundo sabe, né? Porque, afinal, é dessa forma que muitas faculdades ganham dinheiro, e isso é muito bom para o estudante internacional, porque as faculdades aqui gostam dos estudantes internacionais. Tem, inclusive, algumas faculdades que garantem boa parte das suas admissões para os estudantes internacionais, porque, né, dá dinheiro. Então, por exemplo, uma faculdade mais barata, né, as como New College ou Os Colleges, cursos que entrariam nos dois primeiros anos da faculdade, eles ficam em torno aí de uns 300 dólares por crédito. Cursos que forem upper level, né, que seriam os dois últimos anos da faculdade, fica aí em torno dos 600 por crédito. Depende. O que acontece também, por exemplo, não vai só multiplicando o crédito, porque eles geralmente fazem que de 1 a 10 créditos o preço é tanto por crédito, mas aí depois de 10 créditos eles vão dando um desconto. Então, analisa isso na faculdade que você vai aplicar, porque vai variar. Não é só multiplicar, beleza, é 300, então eu vou fazer 15 créditos. Não. Porque, às vezes, eles podem dar um desconto para quem faz mais de 10 créditos, entendeu? Então, analisa o site da faculdade. Porém, quando você vai para uma universidade, é muito mais caro. Tem universidade que pode chegar a 1.000 dólares o crédito para um estudante internacional. Tem bolsa de estudo, não sei o que. Tem, tem como conseguir essas coisas, só que o valor oficial na tabela no site é esse. Quando você vai num site de uma faculdade e você quer saber o quanto vai custar, você tem que procurar na lupa, tuition fees. Seria o equivalente à mensalidade, a custo, né? E aí ainda vai ter uma tabela de preços. Você ou vai se encaixar em international students, ou vai se encaixar em non-US resident, non-US citizen. Depende muito de como a faculdade divide. Tem faculdade que só divide entre residentes dos estados e resto, ou residentes dos estados, residentes de outros estados e internacionais. Depende. Mas, no geral, é o valor mais caro que tiver na tabela, infelizmente. Nessa tabela, a faculdade provavelmente vai estar falando se aquele valor é por período, por quarter, por semestre ou por ano. Então, presta também atenção no que estiver dizendo no texto. Então tá, Verônica, só isso? Não. É muito importante você saber quanto é a tuition. Mas, quando você vem com estudante internacional, você tem que comprovar pra faculdade, não só que você vai pagar a sua tuition, mas que você também vai pagar, vai conseguir se bancar em todos os outros aspectos. Moradia, comida, lazer, os livros, enfim. Então, tem uma grande diferença entre tuition and fees e cost of attendance. Então, o que você vai ter que comprovar pra faculdade que você tem, é o cost of attendance do primeiro ano. Então, isso tem várias formas de você comprovar, tem várias observações, mas, enfim, isso é o geralzão. Então, são essas duas coisas que você tem que estar cientes quando você está analisando uma faculdade, uma instituição de ensino, tuition and fees e cost of attendance. Porque vai variar e o que você tem que comprovar é o cost of attendance. E eu vou aqui ressaltar, mais uma vez, a importância de você entrar em contato com a faculdade e tirar todas as dúvidas possíveis, qualquer dúvida que surgir, pra você ter certeza do que a faculdade oferece, se você pode aplicar, se você pode ir com o Instituto Internacional e por aí vai. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido informativo pra vocês. Se foi, dá um joinha, se inscreve no canal e vai lá no Instagram que o conteúdo é diário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!